E, ao passar do tempo, você vai conhecendo mais e mais essa pessoa. Você vai tendo intimidades, sabendo dos particulares, sabendo dos pensamentos, das maneiras de pensar, de ver a vida, enfim, intimidades que você vai adquirindo com o tempo. Em relação à nossa vida espiritual, não é muito diferente. Consegue para nós um copinho de água? Quando nós vamos nos aproximando de Deus, constantemente, nossa intimidade vai fazendo com que nós tenhamos uma relação com Deus tão eficaz, tão íntima, tão intensa, que a igreja, ouvir a igreja, ouvir um pregador, ouvir uma palavra, não se torna mais, assim, o ápice da necessidade da minha vida. Eu não venho na igreja porque eu preciso. Eu estou ali, eu preciso de alguém que me ministra uma palavra, eu preciso de alguém que ore por mim. Quando eu tenho essa intimidade constante com Deus, eu começo a ter essa fortaleza em Deus e eu deixo de ter essa dependência de coisas secundárias. tudo é importante, a igreja é importante, o pastor é importante, o líder é importante, mas Deus está acima de todos, não está? Então, se eu tenho essa intimidade com Ele, a ponto de viver uma vida de segurança nele, de saber de que todas as situações da minha vida, eu posso recorrer a Ele, que Ele vai me atender, que Ele vai me socorrer, quando eu tenho essa certeza, convicção, a partir dessa intimidade com Deus, com as minhas experiências diárias, eu não dependo tanto assim das pessoas à minha volta. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela vem para Jesus, ela depende de instrução, de ensinamento. É como uma criança que está começando a andar e precisa de alguém para orientar, para ensinar. Cai, tem seus tombos, toda criança, quando ela está começando a engatinhar, começando a andar, é natural, é normal. E na nossa vida espiritual não é diferente disso. No início da nossa fé, nós precisamos de pessoas para nos auxiliar, para nos ensinar, para ministrar sobre nossas vidas. Mas, ao passar do tempo, se nós, de fato, sermos verdadeiros seguidores de Jesus e termos essa intimidade com Deus, essa comunhão intensa com Deus diariamente, nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo uma maturidade espiritual. E aí, eu já venho para o culto para somar. Eu venho para o culto para orar por alguém. Eu venho para o culto para interceder por alguém. Eu já começo chegando no culto como adorador de verdade. Eu vim aqui para adorar a Deus. E aí, a partir daí, da minha adoração a Deus, que, como eu disse agora há pouco, engloba tudo, o simples ato de eu estar aqui já é uma adoração, mas eu vou me dirigir a Deus agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. E aí, eu já estou à disposição da igreja, das pessoas. Tem obreiro que tem ali, cada um vai ter um chamado, tem alguns que têm um chamado, assim, de pregar. Eu uso mais o público da igreja, aparece um pouquinho mais na foto, o pastor da igreja. Mas, diante de Deus, não existe nenhum mais importante que o outro. Todos nós temos uma importância. e aquelas pessoas que são simplesmente a base da igreja, que o chamado delas é interceder, é orar. É orar por quem está do seu lado, é orar pelas famílias, é orar pelo pastor, orar pela igreja. Então, ela vem para a igreja e ela se torna alguém que vem aqui para vazer o culto acontecer, que não senta no banco e fica assim, o que é que o pastor vai pregar, o que é que os cantores vão cantar, ah, está legal, não está. Às vezes, nós nos portamos, às vezes, como se fosse lá um cinema, que senta e fica assistindo. Não. O culto, ele é um local, é um ambiente espiritual. Ele é espiritual. Apesar de nós estarmos aqui em um ambiente físico e estamos em corpo físico, o culto, ele acontece no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Quando eu venho para a igreja e eu não tenho esse comprometimento com Deus, esse coração voltado para Deus, e eu fico no culto como se eu fosse, ah, como se eu tivesse ido lá no shopping, como se eu tivesse ido em um clube ali, e aí eu culto, um ambiente legal, aqui mesmo é uma igreja bem chique, uma igreja que tem uns bancos confortáveis, temos ali, temos até jogo de luzes, bonitinho, nossos adolescentes ficam animados com jogo de luzes. Então, assim, eu vou para lá, é legal. Vou sentar ali, confortável, e vou ficar assistindo. É bom, é agradável, é um ambiente sadio, você não vai sentir cheiro de cigarro, não vai sentir cheiro de bebida alcoólica, não vai haver xingamento, briga. Então, é um ambiente agradável. Mas a igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que um ambiente agradável. A igreja é um ambiente espiritual. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, dizendo aquela palavra que nós sempre ouvimos, que Jesus procura verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade, é esses que Jesus busca encontrá-los nesse âmbito espiritual, porque Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Deus é espírito. Então, Ele vai ter comunhão, Ele vai falar, Ele vai interagir com quem está no espírito, para quem está com o espírito de adorador, para quem está com aquele coração voltado para Deus. A santa ceia do Senhor, por exemplo, chega a ser pecado, eu tomar a santa ceia simplesmente no âmbito físico. Eu estou aqui de corpo presente, eu estou tomando um pão, um cálice, que é feito como qualquer outro pão ali, um cálice, que é um suquinho de uva e tal. Porém, há um significado espiritual muito grande e extraordinário naquilo ali, é o sangue de Jesus e é o corpo de Cristo. O seu significado, a partir da oração, daquele momento que nós consagramos a Deus, ele tem um significado muito extraordinário. E o texto diz para nós que quem come o corpo do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só a gravidade disso. E o que quer participar do corpo do Senhor indignamente? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, discernir, entender, compreender o que é que se trata. E de que é que se trata o sangue, o pão e o cálice? Um simbolismo espiritual. Então, eu tenho que sair das minhas limitações, dessa parte humana, de meus meros pensamentos, e eu preciso acessar o espiritual. E como é que eu faço isso? Me desprendendo das coisas dessa vida, dos meus pensamentos. A tendência nossa é pensar os problemas do dia a dia, aquelas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Por que a gente escolhe, por exemplo, orar de joelhos e de olhos fechados? Não é que a oração vai ser mais poderosa, que Deus vai me ouvir melhor porque eu estou de joelho, e aí vem até aquela história da penitência, joelhos andando em uma escadaria, machucando o joelho, dobrando o joelho em cima de umas pedrinhas, e aí a oração vai ser mais eficaz, o meu sacrifício. Isso aqui não existe nada disso, muito pelo contrário. Isso acaba até atrapalhando, porque o único sacrifício que foi feito foi o de Jesus. e Ele foi tão bom e tão perfeito que não precisa de mais nenhum outro sacrifício. O fato de nós orarmos de joelho e de olhos fechados é simplesmente para nós podermos desconectar do exterior, do físico, e podermos nos conectar com Deus. Você está entendendo? Às vezes as pessoas se perdem nisso, porque elas ficam no âmbito físico, e ficam ali esperando acontecer, olhos abertos, e também não estou dizendo que estar de olhos abertos não dá para orar. Não, depende. Se você consegue se concentrar, ficar com os seus pensamentos ligadinhos lá no trono de Deus, na presença do Senhor, lá na cena do Calvário, quando fala a palavra, os teus pensamentos, o teu coração está voltado para a palavra que Deus está falando. Ou você vai estar orando assim, e falando com Deus, conversando com Deus, e os olhos abertos e até virando assim, mais nada, ok, amém, é possível? É possível. A tendência é que fechemos os olhos, porque aí conseguimos nos desconcentrar das coisas aqui, nos desconectar das coisas aqui, e de fato se ligar com Deus. Mesmo assim, há um desafio, porque os nossos pensamentos não param. Às vezes, nós dormimos o joelho para orar, e aí nos concentramos, aí vem um turbilhão de pensamentos do dia. é a roupa que tem que lavar, a irmã, é a comida, esqueci, será que eu desliguei, será que eu desliguei, será que eu fechei a porta? E o diabo, como ele é astuto, ele se aproveita também disso e começa a lançar setas. Ele começa a lançar setas. Trazer preocupações, pensamentos do dia, para quê? Para que você não se concentre na tua oração. Uma das coisas que eu estou aprendendo e me esforçando para orar, porque a tendência nossa é orar, é começar a falar, 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 falar. E eu estou no exercício de oração, de orar em silêncio, sem palavras. Simplesmente dobrar o joelho e ficar com o teu pensamento ligado em Deus, no trono de Deus, na presença do Senhor. E aí cada um use aí da sua imaginação espiritual, porque eu, a nossa base é a Bíblia. A nossa base é a Bíblia. Então, se eu imaginar Deus, a Bíblia diz que ele está sentado sobre um alto e sublime de trono. Então, se imaginar um trono. Dentro da tua limitação, se imaginar um trono lindo, um resplendor de glória. Jesus assentado à sua destra. Foi assim que Estevam viu, não foi? Que ele teve a visão de Jesus, a destra do Pai. Então, você não está inventando nada. Você vai simplesmente criar na tua mente, no teu coração, e vai começar a adorar Jesus. Vai se colocar na presença dEle lá em espírito. O teu corpo está aqui. O corpo está aqui. Mas no teu espírito, tu está lá. Não é assim que funciona? Se você se começar a preocupar com a tua casa, com o teu trabalho, o teu corpo está aqui, mas o teu espírito está lá no teu trabalho. Está lá na tua casa. Está lá nos teus afazeres. E aí Deus fica aqui esperando você. Agora, quando você se concentra em Deus e se desliga das coisas desta vida, é uma batalha. É uma batalha. Por isso que a oração, aquela oração mesmo de intimidade com Deus, ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo. Quer ver um ambiente bom para você orar na igreja? É o ciclo de oração das irmãs. Hoje não é tanto assim, mas no tempo da minha mãe, que era a agência de oração, e eu ia lá para as vezes junto com ela, a oração era assim, de uma hora, duas horas, três horas de joelho. Ninguém interrompia para cantar, para falar nada. Às vezes, lá, quando eu dava a hora, eles tinham uma sineta, que às vezes tocavam para interromper a oração, para uma palavra, um louvor, enfim. Então, era um ambiente muito bom. Hoje eu tenho algumas dificuldades, alguns eventos da nossa igreja para orar. Essa oração, graças a Deus, aqui nós estamos com uma vigília que o pastor tem trazido para nós aqui todo mês, primeira sexta-feira do mês, ou pelo menos uma vez por mês, no início do mês, uma vigília de oração, mas de oração mesmo, de oração. A última mesmo foi 24 horas. Aí, meu irmão, você dobra os joelhos, ou você fica em pé, porque para ficar horas assim de joelhos, o joelho começa a sentir, então, eu comecei a andar pelo corredor, e ainda nessa última, estava chovendo e frio. Então, o ambiente, se ficasse de joelho ali mesmo, aí ia ser difícil resistir ao sono. Tinha que ficar andando por aí, aquele frio, aquele barulho, de chuco aí no telhado, de madrugada, não tinha mais outro barulho. Aí, eu orei muito andando, assim, caminhando. Quando você tem esse tempo, assim, mais à vontade, aí mesmo é uma maravilha. E é incrível que você comece a perceber que, às vezes, você ficou uma hora só nessa batalha de se desvencilhar dos pensamentos, das preocupações, das sábias. Está ali, está ali, de repente, você está falando um glória a Deus, mas o pensamento está lá no negócio. Aí você, senhor, aí volta, traz o pensamento para Deus aqui. Volta para Jesus. Tem uns que oram a Bíblia. Você pega a Bíblia sagrada, pega um texto sagrado, eu faço isso também. Um salmo de adoração. O salmista Davi, ele enaltece Deus, glorifica Deus. Então, você pode orar. Você vai lendo. Vai vivenciando aquilo ali. Vai tornando aquela oração a tua oração. Pai Nosso é o modelo. É o modelo que Jesus deixou. Então, vai orando, você vai orando. Vai orando. Vai orando a própria Bíblia. Tem louvores, tem cânticos, nós começamos a cantar hinos que são verdadeiros hinos de adoração e tem hinos até de clamor. Você pode orar também. Principalmente de adoração, de agradecimento. Você vai fazendo isso. E aí os seus pensamentos vão se desvencilhando das coisas dessa vida e vão se apegando ao céu. Aí, de repente, quando você vê, passou uma hora. Duas horas. Pela bondade e misericórdia do Senhor, na minha juventude, o meu recorde foi de oito horas. na igreja lá orando. O tempo vai passando. E uma das experiências que me marcou muito, que eu lembro de uma fase em que eu estava vivendo um problema muito sério, um desafio, uma situação muito terrível, e aí eu precisava realmente de orar. E aí eu ia para a igreja, na moral, perto da igreja, e era frio, era no inverno, Chapecó era bastante frio, e eu ia cedo para a igreja para orar, e aquele piso frio, lá era banco de madeira, aqueles bancos com encosto, mas de madeira, assim, então não tinha nada de confortável. Aqui, se facilitar, você faz um colchão aqui em cima, dentro ali e dorme. Mas lá não dava, era tudo de madeira, desconfortável, não tinha jeito. E, às vezes, eu ainda pegava aquele sem encosto, para não ter que apoiar o rosto, para realmente não dormir. E uma coisa que me marcou muito, que muitas vezes, a maioria das vezes, eu ficava uma hora, uma hora e meia só na batalha. Sabe aquele, como se fosse naquele primeiro minuto ainda? Aquele minuto eterno? Que dava dois, que dava uma hora. E, meu Deus do céu, chegava o outro dia, mas não clareava o dia. Era um negócio assim. De repente, quando eu via, tinha passado três horas. E aí eu olhava, eu lembrava de como, das vezes que eu, poucas vezes que eu olhei, não, mas para aí, a última vez que eu olhei no relógio era uma hora. Eu tinha orado uma hora, uma hora e vinte, tinha uma hora e meia. E depois eu não olhei mais o relógio. E aí deu três horas. Aí eu comecei a perceber que a primeira uma hora e uma hora e meia que era o desafio. Sabe como se fosse subir o morro? E aí, depois de uma hora e meia, daí você começa a usufruir. Aí você, é como se você desvencilhasse de vez da carne, das limitações físicas, e começa a usufruir da glória de Deus. E quando você começa a sentir a glória de Deus, falar em línguas, que é baseado com o Espírito Santo, que não é, recebe, começa a adorar o Senhor, é algo assim que só quem vive isso para entender. Não tem como explicar para vocês aqui. Eu sei que vocês aqui, eu acredito que a maioria aqui já viveu essa experiência, vive essa experiência. é como se você simplesmente saísse da esfera humana e entrasse no céu. Sabe aquela, eu tenho um livro que eu li de uma irmã, e para mim, ela exemplificou muito bem isso. Quando você, de fato, se coloca diante de Deus e inteiramente consegue se desvencilhar das coisas daqui, das coisas desse mundo, dos pensamentos, se coloca diante de Deus e se entrega aos braços do Senhor, é como aquela criança, bebezinha, no colo da mãe, que a mãe ampara ela aqui e dá o alimento no seio. Essa é a sensação de você na presença de Deus. Em relação ao cuidado de Deus, ao calor da proteção de Deus sobre a tua vida. Eu lembro, ao momento que eu estava passando, a situação que estava acontecendo comigo era muito terrível, era muito terrível. Aquele sentimento assim de, que era muito pesado. Era como se você estivesse andando com uma saca de cimento assim na cabeça 24 horas, era terrível. E depois, quando eu chegava para a oração, porque depois, quando eu saí da oração, depois dessas duas, três horas, eu saía, sabe, flutuando assim. Os problemas continuavam ali, as dificuldades continuavam ali, mas eu estava, sabe, flutuando assim. Sorriso no rosto, cumprimentando as pessoas, indo para o trabalho, trabalhar assim tranquilamente, sem aquele peso, sem aquela revolta, sem nada. Quando você vive, de fato, essa intimidade com Deus, essa fortaleza em Deus, você vai entender, e todos aqui já entenderam isso, o que é servir a Cristo. Você não vem para o culto para fazer parte de uma, simplesmente de uma obrigação, sabe, de um rito religioso. eu vou lá para receber a benção. Não, você usufrui da benção de Deus 24 horas por dia. Você é sacerdócio real. Sabe, não é isso que a Bíblia nos diz? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu já entrei falando aqui, porque hoje, hoje, só faltou arrebatamento da igreja. Só faltou isso. O pastor André já tinha me ligado bem cedinho, que eu tinha um compromisso hoje, não ia poder estar. E aí, ontem, já, o Mão Rondelê me comunicou que estava até ele no telefone, não conseguia nem falar, porque estava com um problema bem sério na voz, estava bem gripado, já avisando que não ia poder estar hoje. E aí eu entrei em contato com o Mão Osvaldo, o pastor Osvaldo, que nos auxilia bastante, e ele falou que estava, estaria viajando hoje, mas, chegando em tempo, ele viria. Aí, que não foi agora, finalzinho de tarde, ele já ligou para mim, que estava lá, trancado no Mão dos Cavalos, lá, que tinha um acidente, alguma coisa assim. E eu falei, então, tá, então, é nós e Jesus. Amém? E o texto que eu quero ler com vocês, uma palavra que eu quero compartilhar, vamos falar sobre identidade, nossa identidade com Cristo. E aí nós vamos ler um texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu botei um slide ali, vai funcionar o slide ali, meu amado? Vai funcionar? Bota ali para nós ali. Se der certo, aí os irmãos vão acompanhar aqui umas partes que eu coloquei ali para ajudar na compreensão. O texto de Romanos 8 e 29 diz assim, pois aquele que de antemão conheceu também, predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Esses textos, às vezes, são distorcidos por aqueles que pregam sobre a... a eleição, que alguns chamam, e a Bíblia fala realmente sobre a eleição, sobre a tal da predestinação. Para mim, isso é bem tranquilo, é bem tranquilo. Há muita polêmica, há muitas religiões que se apegam muito a isso. Para mim, é bem tranquilo isso. Predestinação não significa, no meu entendimento e no entendimento de muitos teólogos. Para mim, a Bíblia deixa muito bem claro sobre isso, porque o amor de Deus é a todos. João 3,16, nosso texto de Romanos diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para que todo, todos, todos é todos. Quando esses textos falam de predestinação, sobre aqueles que haveriam de ser salvos, para mim, no meu entendimento, nada mais é do que a onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, mesmo antes de elas acontecerem. E ponto. Então, nada pega Deus de surpresa. Deus saberia que o homem ia pecar, mesmo assim, ele fez o homem. A diferença é que ele já preveu. Já lá, e aí você vai ver que Jesus, como Cordeiro de Deus, estava eleito, estava já desenhado isso, vamos usar essa expressão, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas como assim? Então, Deus, os deterministas, algumas linhas teológicas extremistas, dizem que, então, Deus criou o pecado. Deus criou a queda do homem e criou. Criou a doença e criou o remédio. Não, Deus não. Deus, sabendo que o homem pecaria, Deus planejou a redenção. Na sua onisciência, ele sabia que o homem ia pecar, então, ele planejou, mas Deus não criou o pecado, Deus não criou o homem para errar. Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio, a livre-escolha. Deus não criou um robô. Para os animais, ele deu o instinto. E cada um dos animais vão agir de acordo com o seu instinto. Mas o ser humano, na sua parte física, até inclusive muita semelhança com muitos animais. Inclusive a parte da carne, mesmo física, se morrer o nosso corpo, se enterrar em 24 horas, vai feder, como qualquer outro por aí, corpo de animal. Mas o homem, Deus colocou o espírito. E quando fala de semelhança com Deus, a nossa identidade com Deus, está falando da nossa parte espiritual, da nossa essência. O nosso corpo é a parte mais fraquinha nessa tricotomia que nós definimos a essência do nosso ser, ou a composição do nosso ser. Espírito, alma e corpo. Porque o nosso corpo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morrem. É natural. O melhor das hipóteses, 100 anos. Vai lá. 100 anos. Morrem e não chegamos nem a isso. Vimos com muitas dificuldades. Mas em nosso espírito, nós somos imortais. Essa é a nossa semelhança com Deus. Essa é a nossa semelhança com Deus. Deus é um ser eterno. Qual é a diferença? É que Deus não tem princípio de dias. Nós temos. Nós nascemos. Nós temos um dia. Quando foi concebido lá, 90, a nossa mãe, a partir da lei nós passamos a existir. E não é quando nós registramos. Eu passei a existir a partir do dia 31 de dezembro de 1972. Minha data de aniversário. Não, eu passei a existir nove meses antes. Alguns oito meses. Minha filha nasceu com oito meses. Então, oito meses antes. Outros, é sério. Nós nascemos quando é um momento da concepção. Por isso que o aborto, essa questão do aborto é muito complicada. Para quem não entende o processo, acha que só vai ter um ser, uma pessoa, quando nasce. Não. É no momento da concepção. Pode ser dias. Aí tem alguns que definem com três meses, com seis meses, enfim. Não. É na concepção. É no momento da concepção. Eu brinco, não. Eu falo que a minha mãe, ela tem nove filhos. Nós somos em cinco. Mas ela teve quatro abortos, abortos espontâneos. Lá no chegar na eternidade, eu vou conversar com o Exato. Vou deparar com o Exato. Nós cremos nisso. Nós nascemos, nós passamos a existir a partir da nossa concepção, e nunca mais vamos deixar de existir. Nunca mais. Essa é uma semelhança com Deus. Por isso o valor da salvação. Por isso o quão caro foi o preço da salvação. Jesus não morreria pelo homem para ele viver cem anos. Viver, como se prega por aí em muitos evangelhos, que Jesus morreu para nos conquistar o melhor da terra. Mas, irmãos, tem um outro texto da Bíblia que vai dizer que aquele que quer Jesus só para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que espera Jesus só para essa vida. Porque é muito passageiro. Pense os nossos irmãos da igreja permitida, lá do início da igreja. Paulo, os apóstolos. Meu Deus, olha o que Paulo fez. Todos os apóstolos, na verdade. Se sacrificaram, morreram pela causa do evangelho. Morreram. As suas vidas não foram de... É só olhar na história. Não foram milionários, não usufruíram de nada dessa terra. Muito pelo contrário. Viveram dificuldades. E mesmo que... Vamos inverter a situação. Não, não, o quê? A partir de que Jesus ressuscitou, então, agora, ele deu para todos direito à riqueza, à poder, à fama, tudo isso que o mundo prega aí fora. Tá, ok. Há quantos anos, quase dois mil anos atrás, Paulo já tinha encerrado os seus privilégios. Já tinha parado de usufruir essas bênçãos de Deus. Porque o seu corpo dele já desapareceu. Quantos? Todos eles duraram 70, 80, 90, 100 anos. Acho que João durou um pouquinho mais, em torno dos próximos dos 100. Mas pronto, se foi. Seria algum de pequeno, não seria? Mas não. Paulo, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ele não via a hora de ir para o céu para viver com Cristo, para começar a viver a eternidade lá no céu. Porque aqui é só um ticotinho assim, é só um passinho que se dá para a eternidade. Ele declarava, o meu viver é Cristo, e o morrer é um presente. O meu viver é Cristo, e o meu morrer é um presente. Ele vivia o Evangelho, ele vivia Cristo de fato. E morrer para ele seria o início da vida. Morrer é estar com Cristo. quando ele termina no final da sua carreira, dizia, acabei a carreira e guardei a fé. E, desde agora, me aguarda a coroa da justiça. Ele tinha convicção de que ele continuaria a existir, de que ele continuaria de fato a viver depois que o seu corpo tombasse. Então, quando os homens chegaram para Paulo para cortar o seu pescoço, que Paulo morreu decapitado, para ele, aquilo não era terror nenhum. Terror é para quem assistiu a cena. Deve ser terrível. Assim como foram também todos os cristãos da época que eram mortos, queimados, de todas as formas mais terríveis possíveis. Para eles, era simplesmente antecipar a chegada de Deus na eternidade. E como eles chegaram lá, agora estão lá, usufruindo a glória de Deus. Nós somos seres eternos. Nós não vamos acabar nesse corpo limitado que você temos. Não. Há uma eternidade que nos espera. Jesus morreu em uma cruz para nos dar a vida eterna. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E você pode viver essa vida eterna aqui nessa terra ainda. quando você vive isso que eu acabei de falar de você se desvencilhar do teu, do físico e conseguir de fato adentrar a presença de Deus e adorar, você começa a sofrer a eternidade. Você sente Deus, você sente a glória de Deus. Eu já vivi experiências de ter que se jogar no chão assim que o meu corpo não aguentava mais. Era um gozo, uma alegria no meu coração, era algo que transbordava, parecia que o meu coração estava derretendo, meu corpo estava se derretendo. Tal era a minha alegria, o meu prazer. Eu digo sempre que se você quiser comparar um pouquinho, entender um pouquinho do que uma é a eternidade, o que é a paz, o que é o gozo, o que é a alegria da eternidade, pega o teu melhor dia. Aquele dia que você foi assim, que deu tudo certo, que você recebeu um prêmio, ou que o emprego dos sonhos, naquele dia que você casou, tem um dia de casamento, é o dia mais feliz da vida. Pegue esse dia mais feliz que você teve e multiplique por milhões de vezes e não vai chegar perto do que é a alegria do céu. E o que é? A Bíblia nos relata um momento em que Deus manifestou a sua glória lá no templo de Salomão, no templo de Salomão, foi o templo que Davi foi construído, que os sacerdotes, eles começaram a orar para Deus, retirar um pouquinho a sua glória, porque eles não aguentavam mais, eles estavam morrendo. O corpo deles já estava... Tal é, nosso corpo, nossa estrutura física não suporta a glória de Deus. Deus, para falar com Moisés, teve que ir lá no monte. Jesus teve que vir nascer em um corpo humano para poder, então, cumprir o ministério, porque se ele vem na sua plenitude de glória, um anjo do Senhor, numa noite, matou 185 mil soldados, um anjo. Tal é a grandeza do ser espiritual. Aquele que serve a Deus, aquele que ama Jesus, que entende o que é ser crente de verdade, ele vive a eternidade já aqui nessa vida. e os problemas, os desafios, as lutas daqui, elas se tornam nada, elas se tornam insignificantes. E sabe o que é glorioso? Mesmo o desapontamento, situações que nós nos deparamos, que trazem angústia no nosso coração, você vai para oração. E eu já vivi algumas experiências de ter que chegar na oração diante do Senhor, e aí você vai para aquele secreto, de preferência quando não tem ninguém por perto, um lugar assim que você consegue dar uns gritos, aquele gemido, aquele clamor de intensidade. E eu não saí dali enquanto aquele peso, aquela angústia, aquela dor, aquela situação que estava acontecendo não saí do coração. E é impressionante, é impressionante. no começo eu lutava, mas depois, hoje eu tenho convicção disso. Eu não preciso mais carregar peso nenhum. Não consigo. Eu não preciso mais. Eu já contei para vocês aqui da minha filha quando foi lá para a Ural. Ela não tinha saído, nunca tinha pegado um avião. Nunca. A viagem que ela tinha feita era lá para Chapecó, num ônibus, um carro comigo. de repente ela vai lá para um outro continente e não foi com um amigo, com um familiar, com ninguém, foi sozinha. Correu atrás daqui, eu estou comendo dela e foi para lá. Quando o avião sumiu mesmo, pensa, pensa na dor. Quem é pai sabe o que significa uma filha sozinha. Sair para esse mundão e ir a fora, você perde o controle, você perde a angústia, a dor no coração, aquele aperto, aquela vontade. Minha esposa, vê se ela acordava chorando. e de manhã eu subia para a oração e passava o avião ali, que na minha casa passa muito, aquele som da nossa memória atrás, aquele momento. E aí eu ia para a oração, dobrava meus joelhos e começava a aclamar o Senhor, interceder, até que o meu coração sossegou, ficou em paz. Ficou em paz. Porque mesmo que ela estivesse aqui, quantas tragédias acontecem nas portas da casa, saiu de casa assim, está lá longe, mas poderia ser aqui, quantas situações acontecem. Aí eu, se Jesus é o guarda de Israel, ele é o nosso Deus, o general de guerra, o Deus que tem todo o poder, aí você vai lendo a palavra, porque a nossa fé é alimentada pela palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir dá palavra. Aí você vai lendo a palavra, como Deus cuidou de Davi, como Deus cuidou de sanção, como Deus interagiu na história, quantas situações que Deus já interviu, quanto Deus já protegeu, quanto Deus livramento, Deus deu para o povo de Israel. E aí você começa a entender, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Então, se esse Deus é o meu Deus, vou temer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é qualquer um que me fortalece. Eu não estou baseando a minha fé em algum conto de vigário, em alguma fantasia que contaram por aí. Não, a minha fé está baseada em uma palavra. E essa palavra é viva. Ela é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, é diferente de qualquer outro livro escrito por aí. Qualquer um livro, se ele for muito profundo, você vai precisar de um doutor para explicar para você. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro meramente conhecimento, não. É um livro de revelação. Revelação. Você pode nem saber ler, nem escrever. Alguém citou a Bíblia, o Espírito Santo revela o teu coração. E aquelas palavras, elas são vida. Aquelas palavras não são simplesmente uma mera informação. Não. É Jesus, é Deus, é o verbo, não é? É o verbo de Deus. Você tem essa convicção em Deus? Essa certeza nele? Quem vive nele? Quem vive em Cristo? Não deu certo lá, meu amado? Não? Ah, que pena. Vocês iam acompanhar comigo, eu botei aqui uns slides. Mas é o tipo de slide que deu ou é outro probleminha ali? Senão vou ter que mudar a minha fonte lá para não acontecer. Preparei com tanto carinho para os irmãos poderem me acompanhar. Ia ser um resumo aqui de como funciona a nossa identidade com Deus. aí tinha alguns versículos. Primeira Coríntios, por exemplo, ou segunda Coríntios, capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Interpretação. Paulo nos ensina que, através da nossa fé em Cristo, somos transformados, não somos mais regidos por nossas vidas passadas, mas renascidos em Cristo. E, aplicação, devemos viver como as novas criações que somos, deixando de lado o nosso antigo, e vivendo, o antigo eu, e vivendo em Cristo. Meus irmãos, o crente não tem problema nenhum com maldição. Ah, mas os meus pais, ah, mas a minha história, a minha família tem a tal da maldição hereditária. Meus irmãos, não há como acreditar num negócio desse. Quando você... Aqui, não é só a Paulo, há muitos outros textos. Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos, de fato, a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Jesus, Deus, o poder do Evangelho, o cristianismo verdadeiro é diferente de tudo e qualquer outra religião por aí. O cristianismo não conserta as pessoas. O Evangelho verdadeiro não conserta a vida de ninguém. O Evangelho verdadeiro, ele transforma. Transforma. Aí, um exemplo bem simples para você entender. Você pega um aparelho teu com defeito e leva para arrumar. E alguém conserta para você. Volta lá o mesmo, só consertadinho. Meia boca e tal, mais um pouquinho, mais uma garantia. Mas tem aquele que você chega lá, acho que a Havana tem umas propostas lá, quando o aparelho deu defeito, tem uma garantia, você vai lá e deixa o teu velho trinco novo. Tudo novinho. É um exemplo bem pequenininho, mas é para entender como é que funciona o Evangelho de Jesus. Ele não fica tentando consertar a tua vida, não, ele te transforma. Você era uma pessoa e passa a ser outra pessoa. Nicodemus, foi Nicodemus que não entendeu muito isso, quando Jesus falou do novo nascimento, o jovem rico. O jovem rico, não é? Às vezes eu confundo muito essas coisas. Eu vou ter que voltar para o vento da minha mãe, para eu nascer de novo? Não, não, calma aí. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando você aceita, recebe Jesus, se converte a Cristo, você nasce de novo. Não é no teu corpo físico, mas é na tua essência, no teu espírito, na tua alma. Você se torna uma nova criatura, tudo é novo. O teu corpo aqui é só uma casca, é só uma casa que você habita nela. Mas na tua essência, no teu coração, a tua vida é uma vida nova, você vive novidade de vida. Não tem essa de maldição hereditária para crente convertido. Não tem, meu irmão, não tem. Não aceite isso. Não, mas eu conheço a família que é crente, e tem coisas que se repetem, mas você se repetem porque não vigiam. O diabo é astuto, ele trabalha em tudo, e qualquer situação para ele, ele vai aproveitar. O teu pai passou lá, sentiu um cheirinho de bebida, e ficou com vontade de beber. Aí o diabo, esse é maldizanitário, teu pai era bêbado, vai lá, bebe também. O diabo é se aproveitar de tudo. Existem tendências humanas, também existem. Você está em ambientes propícios àquilo, à tendência que aquilo não ocorra. Mas na sua essência, você é a nova criatura, e você não é mais dominado por essas coisas. Não creia nisso, porque começa na crença nossa, as crendices. Não, minha mãe sofreu assim, meu pai sofreu assim, então eu vou ter que passar por isso também. Meus filhos vão ter que passar por isso também. Não, em nome de Jesus. Não vai viver mais desgraça nenhuma, porque você é uma nova criatura. Paulo chega a dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meu irmão, minha irmã. Vive ou não vive? A Bíblia está dizendo. Gálatas, capítulo 5, ou capítulo 2, versículo 20. Leia lá. Leia. Alguém acha para mim, rapidinho, para nós ler esse versículo aí? Depois você vai ficar em casa lendo ele de novo. O Romanos é um livro para você ler ele todo dia. Ler, terminar de ler, ler de novo. Colossenses, Gálatas, toda a Bíblia, não é? Mas há uns textos assim que são tão claros. Quem achou ler para nós o que diz Gálatas 2, 20? Pode ler. Amém. Amém? Meu irmão, só esse versículo aí. Esse versículo é para você botar lá no zumbraio da tua casa, lá na porta, botar no espelho. Tem outra tradução? Leia aí, leia outra aí. Alguém tem outra tradução? Vai lendo aí. Vai ler. Só esse versículo aqui, meu irmão. Tudo que eu falei aqui, se você só ficar com esse versículo aí, lendo e relendo, olha o que diz esse versículo, olha o que ele diz. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Só esse versículo, meu irmão, é para você ficar uma hora de joelho assim, só adorando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Derramar o nosso coração e dizer, Jesus, obrigado. Porque ele me amou. Ele se entregou por mim. Ele deu a vida por mim, e agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se ele vive em mim, eu não sou derrotado, não tem como. Porque ele é o todo poderoso, ele venceu a morte. Ele venceu, e se ele venceu e está em mim, então eu sou um vencedor. Você consegue entender essa verdade, meu irmão? Pegue esse texto aí, de tudo que eu falei aqui, anota na tua Bíblia esse versículo, e leia e releia. Vá para a tua oração, sai da oração, de manhã, leia só esse versículo aí mesmo. Só para começar aí, Galatas 2,20. Galatas 2,20. Anota na tua Bíblia aí. Eu já tenho ela anotadinha ali, já tenho ela grifada aqui no celular. Está pesado do coração, você está me sentindo meio derrotado, as coisas estão meio que você, meio que sentindo assim desprezado. Fui na igreja, o pastor não me cumprimentou, a irmã parece que não me viu, fulano passou por mim, parece que eu sou invisível, estou me sentindo meio, não tenho essa coisa, me sentindo para baixo, não sei o quê. Pegue esse texto da palavra e leia. Quem você é em Cristo? Quem você é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viveu na fé do Filho de Deus, que me amou. Aleluia! Que me amou. Ah, mas ninguém me ama. Mas Jesus me ama, então o resto é resto. Ah, mas a minha esposa, a minha esposa, meus filhos, eles não me amam. Mas Jesus me ama, mas se Ele me ama, o resto é detalhe. Ele me amou, aleluia! e se entregou por mim. Alguém que diz que te ama, morreria por você? Pensa aí, alguém que já disse para você que te ama, morreria por você? Será? Jesus morreu por você, deu a vida por você. O crente é a pessoa, é o mais feliz que tem na Terra, é o crente. Não tem lugar para tristeza mesmo, não tem lugar, não tem como. Crente infelizmo, crente mal resolvido, não converteu ainda, não converteu. Ele não está vivendo a palavra. Quando ele se converteu em Jesus, essa diversidade vem igual para todo mundo. O problema é que muitas pessoas acham que se eu for crente, se eu for fiel no dízimo, na oferta, se eu for para o grego todo dia, então minha vida vai dar tudo certo. Eu vou chegar ao final do mês, vai ter dinheiro para o aluguel, vai ter dinheiro para pagar as contas, vai sobrar um dinheirinho, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar nem gripado, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo na igreja, eu estou santo, eu estou perfeitinho, então tudo vai dar certo. Não é nada disso, nada, nada, nada. Muito pelo contrário, eu já vivi muito isso. Quanto mais próximo de Deus, mais problema tem na vida. Tem um negócio que às vezes ficava, ficava muito, eu estava tudo errado, aí estava tudo certo, tinha dinheiro na conta, agora comecei a investir mais na minha vida espiritual, estou mais intenso na oração aqui, até a formiga parece que vira gigante à minha frente. Porque é exatamente isso, Deus faz isso para nós sair do nosso, dessa parte tão pequenininha que é, essa parte física, essa parte que está dentro dos nossos olhos. E aí você, tem na sua carne aqui, está sofrendo problemas em todo tipo de situação, todo mundo me odeia, estou me perseguindo. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado sois vós, quando for perseguido. Ah, ninguém me ama, aí eu vou lá, mas Jesus me ama, e se Jesus me ama, quem é? Eu pego a pessoa, essas pessoas que estão me odiando, e comparo com Jesus. Aí eu vou perder tempo com essas pessoas? Não vou, eu vou orar por elas ainda, eu vou pedir misericórdia de Deus sobre a vida delas, porque o Todo-Poderoso me ama. Ele é Senhor da minha vida. Do que eu vou temer, do que eu vou me preocupar mais? Eu tenho Ele, eu tenho o Senhor. Ei, você tem Jesus. Você tem a pessoa bendita do Espírito Santo, nosso Consolador. Viva isso, usufrua isso, meu irmão. Não sofra mais, não sofra qualquer tipo de situação, problemas conjugais, mas coloque aos pés de Jesus, meu irmão, e viva leve. Tem culpa aí? Tem a coisa que você fez no passado? A vida velha não te afeta mais. Você é nova criatura em Cristo Jesus, não interessa o que você fez ontem, não interessa. Não interessa mais. Tudo que você precisa é lançar aos pés de Jesus. E tem uma coisa, meu irmão, é imediato, tá? É imediato. Não tem que fazer penitência, não tem que fazer nada, é tudo imediato. Você foi de coração, abriu o coração para Deus e colocou o teu problema na mão de Deus, ele toma na hora. Na hora. Eu e você é que temos que ficar lutando, às vezes jejuando e orando dias para se desvencilhar daquilo. Sabe? Você deixou para Jesus, mas quer lá. Não, mas... Aí você tem que ficar, não, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, Tu és poderoso, Jesus, Tu és o donor da prata, o Senhor não vai deixar faltar. Não, mas está faltando, já está acabando. Não, mas o Senhor é donor da prata, Ele não vai deixar faltar. Você vai brigar com você, não com Deus, porque Ele já fez, Ele está ali, Ele é perfeito. Ele é Senhor, Ele não vai falhar nunca com você, nunca. Nós é que perdemos a bênção porque a gente acaba dar o problema para Jesus, não, a oração, mas depois durante o dia vai lá e tira, dependendo de Jesus e vai tentar resolver com as suas próprias forças. E aí, Jesus, tu acha que pode, então te vira. Agora, enquanto você está dizendo, não, Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou tomar isso. Tem aquele pensamento, aquela preocupação durante o dia, você repreende em nome de Jesus. Não, já está nos pés de Jesus, Ele vai resolver. Não, mas eu tenho que pensar em umas estratégias, eu tenho que, não, se você botou nos pés de Jesus, Ele vai te dar estratégia. Porque vão fluir pensamentos, estratégias e você vai, uau, nunca tinha pensado nisso, então, oxe, não está tão fácil resolver. Por quê? Porque aí Jesus começou a resolver para você. Às vezes se resolve do jeito que você nem entende, mas se resolveu. Porque aí você deixou, de fato, aos pés de Jesus. Então, viva leve, meu irmão, viva adorando a Jesus 24 horas por dia, sete dias da semana. Viva, usufrua dessa vida com Deus. Você é filho de Deus e filho amado. Filho amado. Como aquela mãe que bota o bebezinho no colo e a calenta e protege ela e alimenta. Você não precisa fazer nada para merecer isso. É a graça de Deus. É o favor não merecido de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Se coloque em pé, querido, para nós estarmos orando, encerrando este culto de louvor, de adoração a Deus. Vamos orar para os nossos irmãos, para os nossos pastores, para os nossos obreiros. Nós temos nossos cultos no final de semana. nós temos aí as atividades com os adolescentes, com os jovens e os hadades. Os irmãos já têm os grupos da igreja que participam. Domingo para amanhã é a nossa grande escola bem dominical. É um momento desse que nós temos na escola dominical de conversar um pouquinho assim, mais calmo. O pastor André, ele tem o dom da palavra, então ele dá os gritos dele também mesmo na escola dominical, não tem problema não. Eu já gosto de conversar, meu, eu sou assim mesmo. Às vezes o Espírito Santo dá uns gritinhos, mas é muito raro. O meu negócio assim é mais conversar mesmo. Eu fico, o que eu queria mesmo é ouvir vocês assim, entendeu? É isso mesmo? Não, tem a dúvida. Então, vamos lá de novo. Porque se nós falarmos que eu ficava falando aqui uma hora e você não entendia nada, não resolveu nada. Não posso ser um pregador caçamba, descarrega um monte e aí você, sei lá o que ele falou. Se você pegar só o gato, cinco e vinte, ou dois e vinte, gato, dois e vinte. Anotazinho aí e ficar lendo ele na hora de oração, antes de dormir, vai lá de novo. Amanhã na hora, sabe, porque aqui no cu está tudo bem, tudo cheirosinho, tomar uns banhos, está tudo bonitinho aqui. Mas quando eu chego em casa, os problemas estão lá. E não adianta eu querer dizer para a época agora, Deus está contigo, vai na frente e vai queimando tudo. Não, mano, está tudo lá, está tudo lá. Amanhã vai chegar um trabalho, aquele chefe vai estar lá, vai estar lá. Mas Jesus vai estar com você. Ele vai estar com você. E se ele estiver com você, meu irmão, pensa. Olha, se Jesus está contigo, meu irmão, pode ser naquele momento mais difícil, está lá, lembre, Jesus está comigo e ele me ama. E se ele me ama, ele vai me dar condições, ele vai me dar sustento, ele vai me proteger, ele vai me guardar. os anjos do Senhor acampam ao redor de Teotema e os livra. Amém? Chega, né? Chega, já deu. Vamos orar. E à noite, já de manhã, dez horas, nosso primeiro culto da família, o Antenal está aí trabalhando muito, anunciando nas redes sociais, hoje eu conversei com ele, vamos arrumar uns irmãos para patrocinar, para a gente colocar nas redes sociais um convite para, que daí tem que pagar para poder ir, porque senão fica só nos grupos da igreja, para ir nas, quando se abre os vídeos, assim, vem aquelas propagandas e tal, para ir em convite para as pessoas não crentes, para alcançar pessoas não crentes, pessoas que não têm nenhum conhecimento da igreja aqui, mas que elas tenham esses convites disponíveis que cheguem para elas, para elas virem estar conosco na igreja aqui. Pessoas que estão paradas, pessoas que estão afastadas da igreja, você pode fazer isso conversando com seus amigos, vizinhos, mas nós temos que buscar todas as estratégias, porque esses cultos nós estamos tendo agora e o meu sonho ainda, o meu desejo, a minha oração, eu falo com o pastor André, é ter mais um culto à tarde, um culto de manhã, se qual me calma, um culto das dez, um culto das três, o quatro, sei lá, a meia tarde, enfim, e o culto da noite. Em nome de Jesus, amém? Essa igreja, pensa que é chique, bonitinha, olha a estrutura que nós temos aqui, olha só, som, aí tudo, e aí fica o dia inteiro aqui, vamos aproveitar isso aqui, amor, as almas estão perecendo aí fora, pessoas estão aí morrendo sem Jesus, e aqui nós temos o hospital de Deus para curar essas pessoas, temos aqui o médico dos médicos para curar a alma dessas pessoas, então vamos dar oportunidade para essas pessoas e vamos ganhar uma para Jesus aí, amém? É isso? Podemos encerrar? Tudo certo? Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Senhor Jesus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de nos conceder de estarmos em Tua casa, em Tua presença nesta noite, para cultuarmos, adorarmos e bendizemos ao Teu nome, Jesus, nos alimentarmos da Tua santa e poderosa palavra, e estarmos mais íntimos do Senhor, mais juntinhos, Senhor, da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, que o Teu renovo, Senhor, esteja, Senhor, sobre cada vida, Senhor, nos fortalecendo, nos fazendo mais fortes, Senhor, que a maturidade espiritual alcance a cada um de nós, que nós possamos cada vez mais estarmos firmes e sempre constantes na obra do Senhor, ser vindo com alegria, vencendo o mal, vencendo as trevas, vencendo todas as adversidades, porque Tu estás conosco, e Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Pai lhe espera o Teu povo em paz, guardando, protegendo, guiando no caminho, no lar, no trabalho, nos afazes, aonde cada um estiver, Senhor, que as Tuas boas mãos, a Tua proteção e os Teus cuidados sejam sobre todos, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça que é em Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. todos dizem, todos dizem,